Oi pessoal, tudo bem com vocês? A vídeo aula de hoje vai ser desse lindo suplá flores, bem fácil de fazer, fica perfeito, muito delicado, espero que vocês gostem, assistam o vídeo até o final, quem não for inscrito já se inscreve aí, ativa o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que eu vou estar postando e já deixa aquele like, tá? Para ajudar o canal a trazer mais e mais vídeos para vocês. Então bora lá aprender a vídeo aula desse lindo suplá flores, olha que delicadeza, bora lá? Olha só pessoal, passei aqui só para falar a metragem desse suplá, no meu ponto, tá? Na minha pontuação ele ficou medindo 43 centímetros, mas pode ser que fica um pouquinho maior, um pouquinho menor no ponto de cada um. O material que vamos precisar, para o suplá eu vou precisar de um fio número 6, tá? Eu vou usar aqui na cor branco, esse é o Apolo, e de um verde, vou usar o Barroco Multicolor, esse verde mesclado, mas pode ser qualquer tom de verde. É, uma agulha 3,5, tesourinha, uma agulha mais fina ou uma agulha de tapeceiro para fazer o acabamento. Vou precisar também aqui, ó, do fio Amigurumi, eu vou usar o amarelo, tá? Mas pode ser qualquer outra cor. Esse para fazer o acabamento e as florzinhas. As florzinhas eu vou precisar de 12 florzinhas puff, essas florzinhas eu vou estar colocando o vídeo no canal no próximo vídeo depois do suplá, tá? Vou usar pérolas para fazer a florzinha, uma agulha 2,5, uma agulha que caiba na pérola. Aqui eu tenho cola e um fio de seda com isqueiro ou uma vela para colar as florzinhas no suplá. Então, bora lá aprender esse suplá maravilhoso, fica perfeito, bem delicado. Vou começar fazendo a base, a base, eu vou fazer aquela base mais básica que eu faço em quase todos os suplás, que eu acho que fica mais delicado. Ó, vou fazer o anelzinho mágico, tá? Vou passar a linha aqui por dois dedos. Puxo o fio, vou fazer aqui, ó, uma, duas correntinhas, tá? Vou fazer duas correntinhas porque meu ponto é um pouquinho mais folgado, mas se o seu ponto for bem apertadinho, você pode subir três correntinhas para ser o primeiro ponto alto. Vou fazer aqui mais uma correntinha de separação, aqui dentro do anel mágico, ó, do lado dos dois fios, vou fazer um ponto alto, uma correntinha de separação. Novamente, ó, laço, venho aqui, faço um ponto alto, uma correntinha de separação. Eu vou fazer por doze vezes, tá? Eu tenho que ficar aqui, ó, com um total de doze pontos altos, todos separados com uma correntinha. Então, eu já tenho aqui, ó, um, dois, três. Fiz os doze pontos altos, todos separados com uma correntinha. Fiz uma correntinha aqui no último também, ó. Agora, eu vou puxar esse fio no anelzinho mágico pra fechar. Tá? Ó, só ir arrumando bem, aperta, deixa o fio aqui, tá? No final, eu vou deixar ele bem apertadinho. Então, eu vou vir aqui, ó, o meu eu vou vir aqui na segunda correntinha, tá? Se você subiu três por ponto alto, vai na terceira, tem que deixar uma correntinha de separação. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, vou subir aqui, ó, uma, duas correntinhas, vai ser meu primeiro ponto alto. No mesmo ponto, vou fazer mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou vir no próximo ponto, novamente, vou fazer dois pontos altos. Um. Dois. Uma correntinha de separação. No próximo, mais dois pontos altos. Vou fazer assim até o finalzinho dessa carreira. Cheguei aqui ao final, ó, fiz uma correntinha de separação, vou vir aqui, ó, na segunda correntinha, fechar com ponto baixíssimo. Aqui eu já vou subir uma, duas correntinhas, vai ser meu primeiro ponto alto. Vou vir no próximo pontinho, vou fazer um ponto alto e mais um aumento no mesmo lugar, ó, ficando aqui com dois pontos altos no mesmo ponto. Então, essa carreira, eu vou ficar aqui, ó, uma correntinha de separação. Essa carreira eu vou ficar com um total de três pontos altos. Vou no próximo. Novamente. Faço um ponto alto no primeiro, no segundo, dois pontos altos. Ficando aqui com um total de três pontos altos. Uma correntinha de separação. Vem aqui no próximo, ó, faço um ponto alto e no próximo, dois pontos altos. O aumento vai ser sempre no último ponto, tá? De todas as carreiras. Cheguei aqui ao finalzinho dessa carreira, ó. Vou vir aqui na segunda correntinha e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou subir aqui uma, duas correntinhas, vai ser meu primeiro ponto alto. Vou vir aqui no próximo ponto, fazer um ponto alto. No próximo, vou fazer dois pontos altos no mesmo espaço, tá? Um, dois. Então, essa carreira eu vou ficar com um total de quatro pontos altos. Separada aqui com uma correntinha. No próximo, vou fazer a mesma coisa, ó. Um ponto alto no primeiro. Um ponto alto no segundo. E dois pontos altos, ó, em cima do terceiro. Ficando aqui com um total de quatro pontos altos nessa carreira. Uma correntinha de separação. Olha só. Então, eu comecei aqui com um. Aí, a segunda carreira ficou com dois, que eu tive o aumento. A terceira carreira, fiquei com um total aqui de três. A quarta carreira com quatro. E assim, eu vou fazer até a carreira de número onze, tá? Todas as voltas vai ser aqui separada aqui, ó. Com apenas uma correntinha. O aumento sempre em cima do último ponto. Aqui na próxima carreira, eu vou fazer os quatro pontos altos. Em cima do último, mais um ponto alto. Vai ficar com um total de cinco. E assim, eu vou fazer na carreira seis, sete, oito. Até a carreira de número onze. Então, eu vou terminar essa base. E volto pra continuar aqui com vocês a próxima parte desse suplá. Ó, cheguei aqui ao final, ó. Fiz até a carreira de número onze. Vou vir aqui, ó, na segunda correntinha. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Já cortei o fio, tá? Que eu vou trabalhar agora com outra cor. Vou fazer o arremate desse fio. Olha só. Eu vou vir aqui, ó. Vou pular esse próximo ponto aqui. Vem aqui no próximo. Eu vou estar usando agora uma agulha um pouco mais fina, ó. Vem aqui no segundo, puxo o fio. Aí, venho aqui de onde o fio está saindo, ó. E puxo esse fio pra trás. Ficando assim, ó. Um acabamento perfeito. Esse fio que sobrou, eu vou pegar aqui na última alcinha, ó. E vou puxar ele por vários pontos. Você pode também fazer isso daqui com agulha de tapeceiro. Ou com agulha um pouco mais fina. Ó, vou puxando somente na última alcinha. E depois, quando eu trabalhar as próximas carreiras, ele já fica bem fixo e não precisa da nó. Vou trabalhar agora com esse fio verde mescla, mas pode ser um fio verde normal, tá? Sem ser mesclado. E vou fazer aqui uma base pra começar a próxima carreira. Olha só. Eu vou começar fazendo, ó. O falso ponto baixo. Dou uma laçada aqui, ó. Na linha. Vou vir aqui, ó. Contando esses três últimos pontos. Vou começar aqui em cima desse terceiro. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vai ser o meu primeiro ponto baixo, tá? Já vou trabalhar aqui por cima desse fio. Pra não ficar com fio pra arrematar depois. Olha só. Então, eu vou vir aqui atrás, ó. Vou puxar o fio. Vou fazer um ponto baixo. Novamente, ó. No próximo ponto. Puxo o fio. Faço um ponto baixo. Então, eu fiz ponto baixo, ó. Em cima dos três últimos aqui dessa carreira. Aqui no meio, novamente, eu vou fazer mais um ponto baixo. E os três primeiros também. Vou fazer aqui um ponto baixo pra cada um. Vou ficar com um total aqui de sete pontos baixos. Olha só. Fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. Vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou pular aqui, ó. Vou pular aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó. Na sexta, novamente. Vou fazer um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Ó, novamente, aqui no finalzinho. Eu fiz em cima dos três últimos. Igualmente, eu fiz aqui no começo. Aqui nesse espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo. E nos três primeiros, também vou fazer um ponto baixo. Vou ficar aqui com um total de sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer, novamente, sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pular aqui cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho no sexto e repito tudo novamente. E vou fazer assim até o finalzinho dessa carreira. Cheguei aqui no final, ó. Vou vir aqui no primeiro ponto baixo. Vou fazer um ponto baixíssimo. Pra fechar aqui essa carreira. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, ó. Vou vir aqui no próximo, faço um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. E aqui em cima do quarto, ó. Que é o que tá bem no meio. Também faço um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui uma correntinha pra ficar bem fixo. E aqui dentro desse mesmo espaço, ó. Vou puxar, fazer um ponto baixo. Tá? Antes de começar, que é continuar essa carreira, ó. Vou pegar essa pontinha de fio que eu já tinha trabalhado por cima, ó. Já tinha trabalhado aqui por cima. E vou puxar aqui, ó. Na última alcinha. Já vou trabalhar por cima dele. E assim já vai ficando um arremate perfeito, sem nó. Ó, caminho com ele aqui, por alguns pontinhos. Essa pontinha eu posso deixar agora pra cortar depois. Vou voltar aqui com a agulha 3,5. E aqui eu vou fazer, ó. Nesse espaço, nesse arco. Eu vou fazer aqui um total de 13 pontos altos. Ó, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Fiz os 13 pontos altos. Essa pontinha aqui de linha a gente corta depois. Ó, vou pular aqui, ó. Um, dois, três. No quarto, eu vou fazer um ponto baixo. Vou novamente dar a laçada. Vou no próximo arco e fazer os 13 pontos altos. Essa carreira é bem fácil. A gente vai trabalhar 13 pontos altos em cada arco. E um ponto baixo sempre em cima aqui do quarto ponto baixo da parte de baixo, tá? Então, é super fácil. Eu vou fazer assim até o finalzinho dessa carreira. E depois já mostro pra vocês as próximas carreiras. Esse suplá, ele fica bem lindo. É bem delicado. É muito fácil de fazer. Olha só. Vou trabalhar assim até o finalzinho. E volto aqui pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui no finalzinho da carreira. Vou vir aqui no ponto baixo que eu comecei. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou puxar aqui esse fio. Vou cortar. Fazer o arremate. Porque eu não vou trabalhar mais com essa cor de fio. Então, o arremate eu faço sempre da mesma forma, tá? Ó. Vou vir aqui, ó. No próximo pontinho. Vou puxar. Vou puxar ele aqui pra trás. Aqui eu puxo bem, ó. Pra apertar. E vou caminhar ele aqui, ó. Em cima do último pontinho por alguns pontos. Até eu achar que tá bem fixo. Corto o excesso de linha. E já vou começar a próxima carreira. Fiz o arremate certinho. Ó. Ele vai ficar um pouquinho assim, borcadinho. Não tem problema, tá? Só de você puxar e fazer as próximas carreiras. Já vai dando certinho. Agora, eu vou trabalhar como fio branco. Pra fazer essa próxima carreira. Então, eu vou pegar aqui a ponta do fio, ó. Vou fazer um falso... Um falso ponto alto, tá? Vou dar duas laçadas aqui na agulha. Vou vir aqui, ó. Num desses motivos. Vou pular o primeiro ponto. Vou vir no próximo. Somente aqui na alcinha de trás. Vou puxar o fio. Fazer o ponto alto. Vou fazer aqui, ó. Uma correntinha de separação. Vou puxar esse fio aqui e fazer o acabamento na próxima carreira. Ó. Na próxima alcinha. Vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação. E assim, ó. Vou fazer em cima de cada pontinho. Tá? Pegando somente a alcinha de trás. E sempre com uma correntinha de separação. Eu pulei o primeiro e vou pular o último. Então, eu vou ficar com um total aqui de onze pontos altos em cima de cada motivo desse. Ó, eu já tenho aqui um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Uma correntinha de separação. No próximo faço mais um. Oito. Uma correntinha de separação. No próximo. Nove. Dez. E o de número onze. Então, fiz aqui um total de onze pontos altos, todos separados com uma correntinha. Eu vou vir aqui, ó, sem correntinha nenhuma, já vou pular pro próximo, tá? Pulo o primeiro, venho aqui no segundo. E já começo tudo novamente, ó. Um ponto alto, uma correntinha de separação. Somente pegando a alcinha de trás. Um ponto alto. Uma correntinha de separação. No próximo, ó. Um ponto alto. Uma correntinha de separação. Então, só na alcinha de trás. E eu vou fazer por toda essa carreira. Cheguei aqui ao finalzinho, ó. Fiz aqui, ó. Três, seis, nove, dez, onze pontos altos em cada motivo desse, todos separados com a correntinha, tá? No último aqui eu não ponho correntinha nenhuma. Então, eu venho aqui onde eu comecei meu trabalho. Eu vou pegar essas duas alcinhas. Vou puxar o fio. E fechar aqui com um ponto baixíssimo. Olha só, carreira prontinha. Agora, eu vou passar pra próxima carreira. Antes de eu começar aqui a próxima carreira, ó. Eu já vou fazer o arremate desse fio. Vou pegar aqui uma agulha um pouco mais fina, ó. E vou passar a ponta do fio por alguns pontos, somente aqui na alcinha de trás. Ó, vou caminhar aqui um bom pedaço. Ó, vou começar agora a próxima carreira. Fiz aqui o ponto baixíssimo no primeiro ponto. Vou vir aqui em cima desta correntinha, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo também. Agora, ó, eu pulei o primeiro. Vou começar a trabalhar aqui em cima do segundo ponto, ó. Pulei o primeiro, vou trabalhar em cima do segundo ponto. Então, eu vou dar uma laçadinha aqui, ó. Por trás. Vou puxar aqui o fio. Por trás. Vou fazer um ponto baixo. Vou subir uma. Duas correntinhas. Mais uma correntinhas que vai ser a separação. Vou aqui pro próximo ponto, ó. Vou pegar aqui por trás. Pego por trás, puxo o fio. E vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu já fiquei com um total de dois pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, laço. Venho aqui por trás, ó. Ó, passo aqui, ó. Laço a linha. Venho aqui por trás. Pego aqui por trás. Pego aqui o fio, puxo. E faço um ponto alto. Eu quero que ele fica com esse detalhe aqui, ó. Mais ondulado, tá? Fica um alto relevo. Fazer uma correntinha de separação. E novamente, ó. Venho aqui no ponto de trás, ó. Puxo. Faço um ponto alto. Uma correntinha de separação. Novamente, ó. Venho aqui no ponto de trás. Puxo. Faço um ponto alto. Uma correntinha de separação. Vou fazer em cada ponto, pulando o primeiro e o último ponto. Então, se na carreira de baixo a gente tinha onze pontos, essa carreira tem que ficar com um total de nove pontos. Todo separado com uma correntinha. Olha só. Uma correntinha. Venho aqui no próximo. Passo aqui por trás. Uma correntinha de separação. Venho aqui no próximo. Por trás. Uma correntinha. Aqui não vai ter correntinha de separação, tá? Fiz um ponto alto. Então, eu fiquei com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ó, sem correntinha nenhuma. Eu vou dar a laçada. E vou pular pro próximo motivo. Então, eu pulo o primeiro e já venho aqui no próximo, ó. Por trás. E faço um ponto alto. Uma correntinha de separação. Vou no próximo novamente, ó. Faço um ponto alto. Uma correntinha de separação. No próximo, ó. Por trás. Faço aqui um ponto alto. Uma correntinha de separação. Pego aqui por trás. Ó, vou fazer em cima de cada ponto. E vai ficando com esse detalhe muito bonito assim na frente, ó. Fiz aqui, ó. Os nove pontos. Tá todo separado com uma correntinha. Pegando o ponto por trás. Então, ó. Vou explicar mais um comecinho, ó. Sem correntinha nenhuma. Laço a linha. Pulo o primeiro ponto. Venho aqui no próximo. E vou repetir tudo novamente. Faço aqui um ponto alto. Uma correntinha de separação. Laço. Venho aqui por trás. E faço o ponto alto. Uma correntinha de separação. E vai ficando, ó. Esse motivo perfeito. Aqui no começo do trabalho. Eu falei pra fazer todo o acabamento aqui, ó. Mas eu esqueci. Que essa parte ia ficar com um alto relevo. Ou você puxa esse fiozinho aqui pra trás. E pinga uma colinha. E deixa, ó. Vai ficar certinho. Ou você tira aqui tudo novamente. E caminha ele aqui por trás de alguns pontos, tá? Pra ficar um acabamentinho bem perfeito. O meu eu vou tirar. E vou caminhar aqui por trás. Mas você tem a opção também, ó. De pegar aqui um pouquinho de cola. Colocar aqui atrás. E já vai ficar bem certinho. A cola geralmente ela fica transparente, né? Depois que seca. Tá? Aí vai dar opção de cada um. Então, eu vou terminar essa carreira, ó. E no finalzinho, eu volto pra mostrar pra vocês a continuidade desse supla. Cheguei aqui ao final, ó. Vou contar aqui, ó. O primeiro ponto baixo. Uma, duas. Na segunda aqui, correntinha, ó. Tem que ficar uma correntinha de separação. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Já vou cortar esse fio. Fazer o arremate dele. Pra fazer a carreira final. Ó, a carreira final eu vou trabalhar com o fio amigurumi, né? O amarelo, que foi a cor que eu escolhi. Ó, pra fazer aqui. Vou fazer daquela mesma forma. Vou pular aqui um ponto. Venho aqui no próximo. Puxo aqui. E aqui onde ele está saindo, ó. Eu puxo ele pra trás. Aqui em cima fica um acabamento bem certinho. Esse fio aqui, nessa carreira, eu posso passar ele aqui por dentro, tá? Porque eu vou trabalhar por cima desses pontos. Então, eu vou trabalhando aqui, ó. Só na última alcinha. Vou passando. Pra não precisar dar nó na parte de trás. Ó, vou começar a trabalhar com o fio amigurumi. E vou trocar de agulha, tá? Vou trabalhar aqui, ó. Com agulha dois e meio. Mas se você quiser, tiver um ponto mais apertadinho, pode usar a agulha três e meio, tá? Não tem problema. Então, eu vou começar aqui, ó. Vou fazer... Vou dar uma laçadinha na agulha. Vou vir em cima desse primeiro ponto, ó. E vou fazer um ponto baixo. Eu já vou trabalhando aqui por cima desse fiozinho, tá? Já fica arrematado. Nesse espacinho de uma correntinha, ó. Eu vou fazer dois pontos baixos. Um. Dois. Como esse fio, ele é mais fininho, né? Vai ficar melhor assim. Em cima aqui do ponto alto, ó. Eu vou fazer um ponto baixo. No espacinho de uma correntinha, vou fazer um, dois pontos baixos. No próximo ponto, faço um ponto baixo. Dentro do espacinho, faço um, dois pontos baixos. Aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo. Eu vou fazer assim, ó. Em cima de um, dois, três, quatro. Aqui nesse espaço, ó. Vou fazer um, dois pontos baixos. Então, ó. Aqui eu tenho um total de nove. Então, vai sobrar aqui um, dois, três, quatro. Em cima aqui do quinto, ó. Sobrando também quatro de cada lado. Em cima do quinto, eu faço um ponto baixo. Eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou pegar aqui, ó. Somente essas duas alcinhas. Vou puxar o fio e fazer um ponto baixo. Tem que ser um ponto baixo, tá? Não pode ser um ponto baixíssimo, porque tem que sobrar essas duas alcinhas pra eu fazer novamente um picozinho. Ó, vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou pegar essas duas alcinhas. Vou puxar o fio e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui novamente, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vou pegar essas duas alcinhas. Puxo o fio e faço um ponto baixo. Aqui, ó, em cima do mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, eu fiz aqui, ó, três picozinhos juntos. Então, agora eu venho aqui pro próximo espaço. Faço um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. No espacinho de uma correntinha, vou fazer um, dois pontos baixos. Opa! Em cima do ponto alto, um ponto baixo. No espacinho, um, dois pontos baixos. Aqui no ponto alto, um ponto baixo. Na correntinha, vou fazer um, dois pontos baixos. Em cima deste ponto alto, eu faço um ponto baixo. Já pulo pro próximo, ó, fazendo um ponto baixo. No espacinho, dois pontos baixos. Ó. E assim, ó, vai ficar esse motivo. Todo trabalhado com pontos baixos e os picozinhos na parte de cima. Eu vou fazer isso por toda a volta, tá? Aqui eu continuo fazendo tudo novamente o que eu fiz nessa, tá bom? Faço por toda a volta e volto aqui pra finalizar com vocês. Estou chegando aqui ao final, ó, faltando. Vou fazer aqui mais um motivo com vocês. Então, eu terminei aqui, ó, em cima do último ponto alto com um ponto baixo. E já vou começar aqui no próximo, ó, no ponto alto com um ponto baixo. Na próxima correntinha, dois pontos baixos. No próximo ponto alto, faço um ponto baixo. No próximo espaço de uma correntinha, vou fazer dois pontos baixos. Essa foi a maneira melhor que eu achei, tá? Pra não ficar nem embabadado, nem emborcado. Então, eu faço assim, um ponto baixo em cima do ponto alto. E dois pontos baixos na correntinha de separação. Então, eu vou trabalhar aqui num total de quatro pontos altos. E no quinto, eu faço os picôzinhos. Ó, venho aqui nesse espaço, faço um ponto baixo, outro ponto baixo. Então, eu já trabalhei aqui, ó, em cima de um, dois, três, quatro. Cheguei aqui no quinto. No quinto, eu vou fazer um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou pegar essas duas alcinhas aqui, vou puxar o fio e vou fazer um ponto baixo. Vou subir aqui novamente, ó, uma, duas, três correntinhas. Vou pegar essas duas alcinhas, vou puxar o fio e fazer um ponto baixo. Já tenho aqui dois picôzinhos. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou pegar essas duas alcinhas, puxar o fio e fazer um ponto baixo. Então, eu fiquei com três picôzinhos. Vou vir no mesmo espacinho, ó, fazer um ponto baixo. Então, aqui eu já fiz, ó, os três picôzinhos, que fica esse detalhe muito bonito na pontinha do crochê. Vou continuar tudo novamente, ó. Cada espaço de uma correntinha, eu faço dois pontos baixos. Em cima do ponto alto, eu faço um ponto baixo. Vou repetir isso aqui até aqui no finalzinho do trabalho. Ó, já estou chegando aqui ao finalzinho do trabalho. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. No último ponto, como eu já fiz aqui no primeiro, eu só vou vir aqui bem no pezinho. Vou puxar o fio, fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar esse pedaço e já vou arrematar esse fio. Pra arrematar ele, ó, eu vou trabalhar aqui da mesma forma. Ó, eu vou pegar, pular esse ponto, venho aqui no próximo e vou puxar esse fio. Aqui onde ele tá saindo, ó, eu pego o fio e puxo ele pra trás. Como já é a carreirinha de acabamento, olha como fica certinho. Eu não vou trabalhar aqui por cima, tá? Este fio aqui, ó, eu vou caminhar ele aqui por dentro de alguns pontos. Vou passar ele aqui por dentro de vários pontos e na pontinha eu ponho um pouquinho de cola pra ele ficar bem fixo. Pode ser com agulha mais fina, como eu tô fazendo, ou com agulha de tapeceiro, que também é bem prático. Passei aqui por dentro de vários fios, ó, aqui na pontinha eu coloco um pouquinho de cola. Essa cola, ela fica transparente depois que seca. Pode ser essa cola ou uma outra cola da preferência de vocês, tá? Ó, só esperar secar. Aqui no início, ó, eu puxo bem pra ficar bem fechadinho e vou fazer a mesma coisa, tá? Já vou arrematar esse fio aqui por dentro de alguns e já vai tá prontinho, somente colocar as florzinhas. Fiz o arremate, passei a cola, como todos meus crochês, ó, cheguei aqui no final, eu sempre gosto de puxar. Então, eu pego aqui na pontinha, ó, e vou puxando por todo motivo, pra ele ficar bem certinho. Antes de colocar a florzinha, agora vai ser somente a colagem das florzinhas e já vai tá prontinho. Olha só, ele fica certinho, tá? Mesmo que nas outras voltas, aqui no início, dá a impressão que ele vai ficar meio emborcado, não fica. Fica certinho. Então, agora eu vou precisar de 12 florzinhas, dessa florzinha puff, tá? Essa florzinha, eu vou ensinar ela no próximo vídeo. Então, eu tenho aqui já 12 florzinhas prontas e eu vou colar ela no meinho de cada espaço, tá? Então, a forma de colar aqui, ó, eu achei melhor posicionar aqui, ó, uma pétala pra cima, pra tampar bem aqui em cima, ó. Então, eu encaixo aqui, ó, e vou colar ela bem nessa posição. Ó, posso colocar todas antes de colar, pra ver certinho. Essa florzinha é uma florzinha bem fácil de fazer, olha só, como vai ficando perfeito. A forma de colar, a melhor forma de colar que eu achei aqui, foi com fio de seda. Fio de seda, um isqueiro, e eu vou colar todas. Essa forma com fio de seda é a forma que não descola mesmo, tá? Ela não descola nem lavando. As outras colas não são muito boas, além de manchar a peça, tem a possibilidade de descolar depois. Então, pra colar aqui, ó, ou você pinga uma gotinha daquela cola que eu sempre uso, essa cola pano, atrás da florzinha, e fixa ela no lugar certinho, porque depois você pode ir só arguendo as pétalas e colocando, ou já vai colando de uma vez, tá? Olha só, posicionei bem aqui, no lugar que eu quero que a flor fica, tá? Todas eu vou pôr no mesmo lugarzinho. Cortei um pedaço do fio, vou pegar aqui um isqueiro, ó, vou queimar a pontinha, eu coloco aqui embaixo e puxo, e já vai ficando colado. Então, não pode errar, tá? Tem que pôr exatamente no lugar que você quer mesmo, tá? Porque depois não tem como descolar novamente. Ó, colei aqui a pontinha, ó, venho aqui, puxo, já vai ficar coladinha. Eu vou fazendo assim em cada pétala, ó, coloco, venho aqui embaixo, puxo, com muito cuidado pra não sujar a peça, tá? Se pingar, né? A gente vai com muito cuidado, ó, coloquei aqui, venho e puxo. Vou fazer assim por toda a flor. Colei, tá? Fui colando cada pétala, depois também aqui na ponta, ó, coloquei também na ponta pra ficar bem fixo. Olha só, ele não descola, pode lavar que não vai descolar, tá? Agora a gente arruma a pétala bem certinha. E eu vou fazer esse processo por todo o suplá, tá? Colocando aqui, ó, uma florzinha em cada espacinho desse. Eu vou colar todas e já mostro o resultado final pra vocês. Já colei todas, olha só. Eu achei melhor acender uma vela, facilitou bem mais. E o fio, eu sempre pego assim uma pontinha maior, tá? Porque às vezes ele queima rápido e pode ser que chegue até no dedo. Então, você queima e já coloca embaixo da flor. Olha só como fica perfeito. É esse aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E em breve eu volto com mais vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau! 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 Tchau!